Veja o que acontece O que virá depois Estes pombinhos vão se apaixonar Seremos só nós dois A troca de calícias A mágica no ar Enquanto há romance entre os dois Desastres vão chegar Nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está em amor e paz Como se está no ar São tantas coisas a dizer Mas como lhe explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar O que é que ele esconde E não quer revelar Pois dentro dele um rei existe Mas que não quer mostrar Nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está em amor E tudo está em amor Encontrar Final feliz Escrito está Que má situação Sua liberdade Está quase no fim Do matriz Está o leão Tomatriz da 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 o leão